Mãe, eu estava pensando, eu ainda não sei o que fazer da vida. Ah, você tem tudo para ser uma popstar. Popstar? Pronto, por favor. Bom dia, eu vou cantar, eu adoro você. Então vamos lá. Ah, eu adoro amar você. Com meu Deus, não é? Fai, fai, fai. Só um grande comentário. Sua voz tão ridícula com sua boca. Não, calma, calma. Tu não tem outra música que te favoreça, que combina com o teu visual? Nada, nada, nada. Calma, eu quero ouvir, eu quero ouvir, mozinha. Tu é tão doce. Gente, você deveria estar acostumados com o tipo de coisa. Não é a chan. Não é a chan. Chanes de chanel está na rua. Ela deve ser com potencial. Ela está nervosa. Vamos assim, vamos, melzinho. Malminha. Agro. Não, vida de popstar é muito difícil. Eu queria uma coisa mais séria. Você poderia fazer pediatria Ah, psiquiatria Psiquiatria? De manhãzinha lá na estação Chega o trenzinho todo dentro Doutora, doutora Eu sou uma feminina, puxa a manivela Tchuchu Nós precisamos da minha seja um acalmante nela Você poderia me ajudar? Claro Dá o braço, dá o braço Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Dessa vez Ah, não, dá medo só de pensar Então o que mais que eu posso ser? Ah, você poderia ser especializar em chefe De cozinha É tão chique Chefe de cozinha? Boa tarde Boa tarde O que você quer? O que temos hoje? Cabalhinho Salada Bóbora Ai, eu queria que não é Bóbora Você vai ter alguma coisa? Você vai ter alguma coisa? Vai ter só isso Ela está cheio de rito? Ah, eu acho que sim Você vai ter alguma coisa? Não, só isso É É bem estranho Falaram com a Bóbora, tá bom? Falaram com a Bóbora Tá bom? O que é isso? Elas com a comida Mas eu não acredito nisso Você vai Eu, Bóbora Você quer conversar com a chefe? Eu quero agora O que é isso? É a especialidade da casa Ah, então é só o mesmo Ficou, né? Trouxer que eu não pedi Não, ser chefe de cozinha não vai dar certo Eu sou muito atrapalhada É, você gosta de ensinar? Você poderia ser professora Professora? Então, gente A planta, ela é verde assim Por causa da clorofila Pra ela captar Salve A clorofila ajuda na capturação da luz Licença Opa, licença, é Capturação da fé E aí, e aí, gente É eu, a pessoa do formato Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, por favor, sentando Sentando, sentando todo mundo Sentando Aê, aê, aê 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 Aê Eu também posso beber água. Vai! Professora! Patia! Eu vou ter uma dúvida. Ah! Não faz parte funcional? É creio da professora. Não, professora não. Não me dou bem com criança. Você poderia ser uma executiva? Executiva? Cadê você? Espera pra você estar aqui. Não, quantas vezes eu já não falei? Só é pra vender as ações quando elas tiverem a 15 milhões. Droga de quadro. Dona, a senhora quer tomar café aqui. Espera um momento, por favor, que eu preciso cuidar de funcionários e cristáculos. Quantas vezes eu já não falei que não é pra você que não vem quando eu estou numa ligação? Desculpa, Dona, eu. Desculpa? Como eu sei desculpa? Você não é nada, Sheila. O que você tá fazendo aqui? Sai, sai. Eu me dervi, sai. Você tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Executiva? Legal. Dinheiro. Mandar. Homem bonito. Mandar. 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 O filha, é... Mas pra você conquistar isso, você tem que... Estudar. Eu am縫io. Tchau. Tchau. Tchau.